Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje nós vamos falar sobre dureza na água e um problema que tem em algumas regiões aqui na Irlanda com o fornecimento de água. Isso daqui é o reservatório com filtro, você pode ver que agora o water solter é esse aparelhinho. E aí esse aqui é o nosso estoque de sol, tá vendo? Você sabia que existia água dura? Pois é, no Brasil a gente fala de calcário, quando a água tem muito calcário e aqui na Irlanda ou em termos em inglês se usa limescale, que é quando você tem problema de limescale na sua casa. Então nesse vídeo eu vou te explicar como você identificar se a região onde você mora tem problema com isso ou não ou a região onde você está querendo comprar casa ou mudar e etc e tal. E como resolver esse problema definitivamente. Aí eu vou te explicar o que a gente instalou, como que faz manutenção desse reservatório de correção e tudo. Vai ser um vídeo bem rápido, mas muito importante porque problema com água dura estraga os seus eletrodomésticos. Então tudo aquilo que usa água, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, próprio chuveiro, tudo aquilo que tem muito fluxo de água pode estragar com o tempo. No Brasil a gente também tem problema de calcário em algumas regiões, então talvez você já tenha visto esse problema. E aqui na Irlanda não é diferente. E agora eu vou explicar pra vocês como que você descobre se a região que você mora tem problema de dureza com a água e qual é o nível da dureza da água da casa que você vai comprar ou que você vai alugar, onde você mora, etc e tal. Você vai entrar num site chamado Water Doraí. Vou deixar aqui o link que tá na tela do site oficial e na descrição, ou no primeiro comentário fixado aqui no canal, eu vou colocar exatamente o link que vai direto na parte de você saber a dureza da água da sua região, tá? Lá no site Water Doraí você vai descobrir várias outras coisas, várias outras informações que você queira saber sobre, suplemento de água, etc e tal. Só que esse vídeo é específico pra resolver esse problema da dureza da água. Então por isso a gente vai ver só o nível de dureza do seu bairro. Entrou nesse link, entrou nessa parte, você vai colocar o nome da região em que você mora ou que você tá pesquisando sobre e aí vai aparecer esse gráfico que tá aí na tela pra vocês. Como vocês sabem, a gente mora em Balbrigan, eu coloquei ali em cima Balbrigan. E aí colocou aqui que o resultado, você vai olhar ali do lado direito, é 412,very hard. Isso significa que a água aqui é muito dura. E aí o que que acontece? A água muito dura é um problema, como eu falei, estraga seus eletrodométricos e etc e tal. E aí o que você vai fazer? Ah, nossa, não vou morar no lugar desse, vou sair correndo porque é horrível. Não, tem solução. Existe um equipamento chamado Water Softener. Você pode pesquisar no Google, tem várias marcas. Se você quiser saber a marca que eu coloquei e que a gente deu certo aqui, inclusive eu tenho até um link de desconto, me avisem nos comentários ou mandem um e-mail pra mariaqueaviajaroficial.com que eu mando pra vocês o link, é como se fosse uma indicação de amigo, né? Tipo assim, eu já sou cliente deles e eu consigo indicar amigos. Por isso que eu não posso colocar o link aqui pra todo mundo, vocês têm que me pedir por e-mail pra eu mandar os dados certinhos. E aí a gente contratou essa empresa, tem vários preços, assim, de vários, porque esse equipamento que você coloca, o Water Softener, ele é vendido por nível de consumo de água. E aqui em casa são só duas pessoas, eu e Sheldon. Então, de acordo com o nosso nível de gasto de água, de consumo de água, essa máquina que a gente comprou é mais que suficiente. Maria, quanto custa? Custou uma média de 600 euros pra poder instalar, então ele vem, eles colocam o material, vou lá pra mostrar pra vocês agorinha. E como que a gente faz a manutenção desse negócio? A manutenção dele é ver você colocar sal, literalmente, umas pedras de sal. E quanto que é o custo dessa manutenção? Cada saco de sal desse, ele mede de 10 euros. Você acha mais caro, acha até 15 euros um saco desse. E aí, você reabastece a maquininha, o Water Softener, conforme ele vai abaixando o nível de sal. E aí, na nossa experiência, nesses 3, 4 meses que a gente tá usando, a gente tá usando um saco a cada 2 meses. Então, um saco desse de 25 quilos, que custa 10 euros, a gente tá gastando em 2 meses. Então, a manutenção vai ser aí um valor de 5, em média, de 5 euros por mês pra você manter. Depois que a gente colocou isso, gente, olha, resolveu completamente. Sabe aquela água, quando ela sai no chuveiro, por exemplo? Porque o nosso banheiro, é claro, nosso banheiro tem o revestimento escuro. Ficava tudo esbranquiçado. E aí, você passava a mão, parecia que tinha mesmo um sal, uma textura ali. E resolveu tudo, fora a garantia de que os nossos eletrodomésticos não vão estragar com problema de calcário, né? Lime scale, como eles chamam aqui. E foi maravilhoso. Outra coisa muito boa de ter aplicado o Water Softener, foi que veio com um filtro gratuito. Então, deixa eu lá mostrar pra vocês como funciona isso na prática. Vocês não reparem a bagunça, viu? Porque eu não arrumei as coisas. E aí, como vocês podem ver, ó, aqui é a pia, tá vendo? Aqui é a pia e geralmente eles colocam embaixo da pia. E aí eu vou mostrar pra vocês como que foi feita a instalação. Ele é isso daqui, ó. Ele é essa máquina, tá vendo? Isso daqui é o reservatório por filtro. Você pode ver que agora a gente tem filtro, ó. Ai, também eu tava com saudade de... E o Water Softener é esse aparelhinho. Se você abrir ele aqui, como que faz a manutenção? A gente abre ele aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo que tem sal lá dentro? Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, tá vendo? É isso aqui que a gente tem que reabastecer todo mês. Certo? Todo mês não. Sempre que esse nível baixar. A gente não pode deixar ele baixar daqui, ó. Quando o sal chegar aqui, a gente abastece de novo. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês o sal. Sobre o sal, a gente guarda aqui na área de serviço, ó. E aí esse aqui é o nosso estoque de sal, tá vendo? E aquela ali é a butina do marido imunda, que eu tava mexendo no jardim. Só a lama, pra agra, pra eu delavar. E aí a gente guarda aqui o sal, tá vendo? Ele vem nesse sacão de 25 quilos. E aí eu compro em algumas quantidades assim, porque aí o frete vem grátis e a gente vai abastecendo. Cada saco desse vale dois meses. Então aqui eu tenho muito tempo de abastecimento. Esse aqui é o que tá aberto. E é isso. Esse foi o vídeo sobre a natureza do sal. Se você tiver mais alguma dúvida sobre suplemento de água e etc e tal. Lembrando que o consumo de água aqui na Irlanda é gratuito. Me siga pra mais dicas. Deixe seus comentários, suas dúvidas, tudo que você precisa. Se você quiser um código de referência pra poder comprar esse instalador dessa marca com desconto. Manda lá no e-mail mariaqueaviajaroficial.com Ou comenta aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.